Antônio dos Milagres, o Santo Intercessor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você sabia que Santo Antônio é o único doutor da igreja invocado quando alguém perde alguma coisa? Sabe por quê? Porque ele se preocupa e é eficiente. Essa tradição é muito antiga. Encontra-se a menção dela no famoso responso de Santo Antônio, Recupera-se o Perdido. Conta-se que quando o santo ensinava teologia aos frades na França, um noviço fugiu da ordem levando consigo um livro de orações, que continham preciosas anotações pessoais que ele utilizava em suas aulas. O santo rezou pedindo a Deus para dar um jeito de reaver o livro. Enquanto o fugitivo ia passando por uma ponte, foi subitamente tomado pelo pavor, parecendo-lhe ver o demônio na sua frente, que o intimava. Ou você devolve o soltério ao frio Antônio, ou vou jogá-lo dentro do rio. Assustado e arrependido, o jovem voltou ao convento com o livro e confessou ao santo a sua culpa. Lembro-me também de alguns processos que tramitavam no poder público e depois de pedir a santo Antônio, aquilo que já se considerava perdido foi revertido a nosso favor. Um dos asilos da cidade estava há uns três meses em receber uma verba do fomento municipal devido a uma troca interna de secretaria. E era considerado uma verba perdida também. Quando a diretoria me procurou pedindo ajuda, eu disse a eles que essa missão seria para santo Antônio, porque aquele dia era uma terça-feira, dia dedicado a ele, e porque a missão era muito difícil. No final do dia, fui informado que os recursos estavam sendo repassados para a instituição, inclusive com os três meses anteriores. Eu mesmo havia perdido as chaves da casa e da igreja. Por alguns dias estive procurando pelos mesmos lugares que tinha passado. Pedi ao motorista do carro que pudesse olhar. Ele vistoriou o carro uma e outra vez. Já sem sucesso, fui apelar para santo Antônio. Ao revisitar até o posto de gasolina, a quase 100 quilômetros, na esperança de encontrar as chaves nos achados e perdidos, eu fui. Mas não as encontrei. Briguei com santo Antônio pela primeira vez. Nunca tinha me decepcionado. Já não poderia dizer que ele recuperava o perdido. Enfim, pedi ao dono do carro que pudesse olhar mais uma vez. E lá estavam elas, entre o assento e o encosto do banco. Realmente, ele faz recuperar o que estava perdido. Um dia, uma criança foi com seus pais à igreja e desapareceu. Minutos depois de suplicarmos a santo Antônio que recuperasse a criança perdida, ela que tinha acabado de sair do mar, estava sendo entregue sã e salva aos seus pais. Num dia de santo Antônio, recebi a notícia de que o pai de um paroquiano estava desaparecido há cinco dias. E no mesmo instante, rezei o responso, dizendo, recupera-se o perdido. Que o glorioso santo Antônio fizesse encontrar esse irmão e desse um ponto final àquele momento de angústia, de dor e de indecisão. Poucas horas depois, recebi a notícia que o corpo de seu pai havia sido encontrado. E assim, apesar da dor, a família conseguiria, por fim, fazer um sepultamento digno e acabar com aquela angústia, apesar da dor do luto. E o que você considera como causa perdida? Peça a santo Antônio neste momento. Ele que recuperará qualquer coisa perdida, peça com fé. Oremos. Ó santo Antônio, pelos méritos que Deus vos cumulou aqui na terra como servo bom, fiel e obediente. Por quem as coisas esquecidas são recordadas, as ausentes se fazem presentes, as perdidas se acham, as justamente propostas são aceitas, e as começadas são acabadas. Escutai nossos apelos e súplicas. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão de santo Antônio, com a presença dele em sua relíquia, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Amém. 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 O que é isso?